De areia Isso aí gente, a gente tá explorando aqui de novo Vamos ver o que a gente consegue achar Vim longe aqui pra A gente não tava conseguindo fazer O Gabriel entrar A skin dele, uau Errei Cadê a flecha que eu errei Ou já peguei eu acho Esse Creeper é Falido, coitado Não droppou nem polvo Não quero gastar minhas flechas Eu estou falando Eu estou falando A gente põe Eu tô falando Eu estou falando Eu estou falando Obrigado. Eu quero achar o bioma de selva, gente, para conseguir cacau e melancia. E o pior é que os dois estão no bioma de selva. E até agora a gente não conseguiu achar um bioma de selva aqui. Tem um enderman me seguindo, escutei ele teletransportando. E ele teletransportando. Tchau. O que está acontecendo? Estou gravando aqui. Eu preciso achar o bioma de selva, Gabriel. As melancia e o cacau é no bioma de selva. Tem um creeper. Não, é um esqueleto. Não é um mini zumbi, né? Não, era um creeper com armadura. O que? A única coisa que incomoda é mini zumbi, cara. Eles são muito rápidos e muito fortes. Olha aí, ó. É um mini zumbi, certeza. É um mini zumbi, certeza. Olha aqui na água, eu coloco o caboclo. Olha o bicho desgraçado. Ele é muito rápido. Eu levei sorte por causa da água, porque a água atrasa. Ela morre. Onde que é agora? Tem um lobo ali. Tem o quê? Tem um lobo. Agora você não tem osso. E você vai morrer. Olha aí, tá bugado. Cadê o lobo? Onde que ele tá? Não. Já pra lá. Pra onde? Pra trás. Onde? Eu tava aqui, mas eu voltei. Will, cadê as tochas que lá de cá ou não tem? Não sei. Não tem, é pra lá que eu tenho que ir. Só vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Se o lobo tá aqui que ele já me ajuda. O lobo... Eu vi o rabo dele ali, numa parte do corpo. Agora temosstrong. Um zumbi em Jalate. E o zumbi que é aquele? Qual? Não sei Lá o outro dele Ah, daqueles de... Da areia? Zumbi de areia Dropo nada Me infectou E o que que faz quando me deixa infectado? Nada Só a perda acho que não é bom Não colheu aí Mirra que tem Quero achar o bioma daquele árvore Laranjado Essa terra é daquele bioma De árvore laranjado? Essa daí é o vilho Então é por aqui De árvore laranjado? De árvore laranjado? Obrigado. Mata o coelho. Coelho, cara? Não. Bem que podia dar um pezinho de coelho, né? Não deu. Não tô conseguindo nem pegar as coisas. Tem um entardo que deve tá cheio. Esse aqui não precisa, né? Pegar a carne, que a carne vale mais. O que é isso? Ô, caralho! Ferro. Tá. Eu sei que por aqui tem um bioma de árvore laranjado. E daí eu quero seguir esse bioma de árvore laranjado até o final. Pra ver que tipo... Então você tá perto. Cadê as tochas daqui, Gabriel? Achei o bioma. Cadê a tocha? O bioma lá. Tá, mas essas tochas aqui agora... Tão atrás de você. Ó, essa tocha é a última aí. Vai pra onde essa tocha? Atrás de você, eu acho. Não, atrás de mim é de onde eu vim. Bateria, pegue lá o carregador e põe aqui pra mim. Acha o carregador ligeiro, Gabriel. Não sei se aquele bioma ali é o D. Veja lá. Eu acho que é. O que é aquilo? A XP? Não, é flor. É o bioma. Eu tô bugando. E esse... E por que que esses... Esses bichos tão me seguindo esse que se teletransporta? Você passou por aí. Foi o dia que eu vim com a Bi aqui. Você chegou a subir em cima daquela montanha, Bi? Qual? O que tinha no bioma lá? Eu tô bugadão. Eu tô bugadão. Por que você queria chegar nesse bioma? Porque agora eu vou ir pra frente dele aqui, ó. Reto nele pra mim ver se eu chego num bioma de selva. Mas e esse é o bioma de selva? Creio que não. Não, não. É o bioma de savana. Bioma de savana. Cheguei agora nessa sala. Tô no bioma de savana já. Tô no bioma de savana já. Enveja antes dos agora. Tô no bioma de savana. Mamannam, pilotou mano. Temojado! Tô no poil�� Obrigado. 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 Está trazendo cama. Quando você chegar no bioma areia, fique esperto para você achar a savana. É Só tem um, né? É Claro O que o Abrão está falando dormindo, hein? O Abrão está sentado dormindo e ele levanta assim, ó Ele levanta assim É esse mesmo Quem o... O meu Está viajando, Piazão Tudo que eu quero é o bioma de selva, Gabriel Tudo que eu quero é o bioma de selva O que eu quero é o bioma de selva, Gabriel E o que eu quero é o bioma de selva É isso? É isso? É isso? É isso? Mas eu tô devagar, Gabriel Eu tô bugado 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 Onde eu passo, ó Deve ser Por causa da poção Não, não é por causa da poção Eu tô com poção de visão noturna Deve ser por causa da armadura que tem que pesado Eu tô bugado 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 O que é isso? 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 Eles estão juntando, pai. Meu Deus. Eles estão me irritando. Esse povo já está mandando essas mensagens. O que eu faço? Preciso fazer porta, cara. Primeiro eu tenho que pôr a crafty no chão. Ah, esse povo fica mandando mensagem essas horas. Quando é de dia ninguém me procura para atender, né? Cara, eu preciso fazer essa porta. Onde que é a porta? Cara, esse povo está me atrapalhando, cara. Não dá. Olha ali. Meu Deus do céu, gente. Faça madeira. Para cima. Isso foi muito para baixo. Onde que é as portas? Cara, eu vou ver quem está me mandando mensagem. Eu vou bloquear. Meu Deus do céu. Eu vou sair daqui. Eu vou bloquear essa pessoa. Não tem condição. Eu não estou mais de jogo. Não tem condição. Não tem condição. Eu vou só falar que parem e eu mando mensagem. Cara Que cara chato Quem quer mandar música e falar isso é bom Isso é muito bom Você me bloqueou ele Bloquei sim Nossa Ele mandou 53 mensagens Imagina 53 Ele só fala coisa boba Cadê as portas que eu fiz? Ali Ali é onde? O teu inventário Os village estão onde? Obrigado Kílis, tímpe a truca. Trouxe, tímpe a truca. O peixe e o esmeralda, vou vir para o lado. Seis peixes? Seis peixes, não. Nossa, que viagem é essa? Teia, não. Carvão, não. Quais são os outros? Tem bastante. Agora tem que falar com o Vitor. Não tem mais. Qual que... Opa! É legal, dá para fazer um forno automático. Você usa dois funil. Não tem nada esse povo aqui. O funil é bom? Sabia que dá para fazer uma fornalha automática, pai? Como assim automática? Você usa dois funil. Daí você põe... Um baú, tipo assim. Um baú do lado, um funil do lado. Em cima do funil você põe a fornalha. Em cima da fornalha põe o funil e do lado do funil... Põe um... Põe um... Põe um... Põe um baú. Daí você joga no baú de cima. E daí você deixa no baú de baixo. Viu? Ele sempre vai trocar esmeralda por flecha, aquele ali? Hein? Não... Se você trocar... Não, assim... Mas vai trocar. Daí você... Daí ele vai liberando mais coisas. Tipo diamante. Não sei. Porque tu ficou cheio de diamante por causa das vilas. Não sei o que tem. Pegue esse... Tipo... Pegue dois funil. Porque esses funil... Funil é difícil de conseguir. Pelo que ele estava trocando funil? Quem que estava trocando funil? É uma espada de esmeralda. É uma espada de esmeralda. Mano, o que que é isso? É uma espada de esmeralda. Mano, calma. Nossa, cara! Espada de esmeralda. Viu? O que que tem, Gabriel? Espada de esmeralda? É forte. Eu acho que é melhor do que é de diamante. Acho que. Não é. Por? Não é. Por? Porque eu sei que não é. Como que você sabe? Estou sabendo. O pai está com... Morde? Morde? Uma porta aqui? Pega essa terra. Porra, viu um... Villager com ele igual uma flecha, em? Não, não, não. Não, 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 não. Droga. Que doente. Você não tem aí coisa, você deve trocar a esmeralda. Aí você pega uma espada de esmeralda, que é melhor do que a de pedra. Trigo, é só você pegar lá. Onde que eu tenho trigo? É só você pegar trigo. Trigo, se você pegar trigo, eles vão sair de dia. E eles três vão fechar o outro. Não, agora não tem como eles saírem. Não. Tem bastante trigo. Vou deixar esse aqui trancado também. Lá, tem trigo lá. Calma, Gabriel, calma, calma. Não tô interessado em trigo agora. O que tem um zumbi ali? O lazarento do zumbi matou um villard, mano. Tira na mão dele. Rulão. Como é que eu faço pra esses villard entrarem pra dentro? Eles só entram de... Tem um preso. Se eu conseguir bater nesse aqui pra ele entrar... Não bate nele. Você tem que esperar, ele não vai entrar. O que que você falou? Caralho, eles saíram. Eles saíram, pai de dia. Eles só entram de noite. Esses brancos trocam coisa com livro. Tipo, às vezes eles trocam folha por esmeraldas. Cara, as pedras já estão bugadas. Tem um negócio branco em cima. É um risco. Mano. Tem pressão. Bem aquele verde tá de olho branco. Ai. É a vela. Não é a vela, é a tocha. Esses são os que plantam, pai. Não, então é plantão. Eu tô morrendo. Eu tô bugado, cara. Você já viu aquele branco de jaleco branco? Tem muito village, cara. Eu não vou sair daqui tão cedo. Eu vou ficar aqui nesse lugar. Pai, sabe os de jaleco branco? Hum. Alguns até, como é que se fala? Eles trocam... E esses de jaleco marrom? Por folha. Acho que se não me engano são... Esqueci o nome. Esse é o cara aqui que tem que trancar. Calma, tranquilinho. Madeira, madeira, não é madeira. Que madeira, cara? Trancar-se na madeira. Ai, fique quieto. Fique quieto que é melhor não se meter. Eu não tô afim de trocar. Eu tô afim de sair fora. Meu Deus, quantos villagers. O bom dos villagers, sabe o que que é, pai? O Gueto tinha uma villager que trocava bolo por diamante. Eu tenho... Eu já vi. Gente, olha só que máximo. Eu consegui prender os villagers tudo num cantinho só. E conseguir reproduzir os villagers. Eles estão se reproduzindo aqui. Olha só. Olha o pequenininho lá, ó. Tão vendo o pequenininho ali? É eles que estão se reproduzindo. Segundo. Tão vendo o pequenininho ali? 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 Tão vendo? Tão vendo o pequenininho ali? Tão vendo o pequenininho ali? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá levando o quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, os galos estão cantando 5 horas da manhã, Gabriel Eu vou dormir o dia inteiro, não quero barulho Ainda bem que eu pus a televisão pra lá Cara, eu joguei muito hoje Hã? Então aí, o que? Você tá na lojinha? E tem zumbizinho, coisinha aí? Pequenininho? Então eles ainda estão se reproduzindo aí Cara, eu consegui reproduzir Villard, que legal, cara Isso é muito bom, porque eles vão... Eles têm muitos recursos, cara Que legal... Obrigado. Pois é, daí você atrapalhou e não nasceu o Villardzinho. Você é uma mulher? Você é uma mulher?